Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde voltamos com Assassin's Creed Odyssey no seu mais novo pack lançado no jogo, galera. Mas antes, assassina o like pra dar aquela baita força e se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, participe de uma live, dá uma espiada. Se você gostar, se inscreva. Vai ser muito bom ter você aqui. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela maninha Débora Barros. Valeu, Debbie! Faça como ela, pessoal. Clique no botão Seja Membro aqui embaixo, ajude na linha de frente e ganhe conteúdos exclusivos. Dia 29 de setembro, o canal vai estar sorteando uma mídia digital de Ghost Recon Breakpoint. E pra participar é bem simples. Link na descrição. Participe e comece a desbravar a Auroa já no dia do lançamento. Ótima proposta, né não? Bom, pessoal. Como eu já havia comentado pra vocês aqui, o pacote Icarus chegou no jogo, cara. Hoje, dia 27 de agosto de 2019. E cá entre nós, está pegando fogo! Está lindo, mano! Vocês pediram tanto por um set focado nas habilidades de caçador, né? Que sim, a Ubisoft nos deu. Geralmente, eles vinham colocando sets focados em guerreiro e assassinato, né? E os nossos maninhos Légolas de plantão ficavam chupando o dedo. Mas isso termina hoje. Pois bem, o pacote Icarus, como o próprio nome já diz, né? É uma homenagem ao personagem da mitologia grega que leva esse nome. Junto de seu pai, Dédalo, Icarus construiu o labirinto do Minotauro. Ih, meu! Prendeu o bicho ali. Mas acabou por ficar preso, ele e seu pai, sem terem como escapar. Com a ajuda de Dédalo, o Zícaro construiu asas com penas de aves que ele encontrou ali e cera de mel de abelha pra fugir voando, né? Mas acabou por voar tão próximo ao sol durante a sua fuga, desobedecendo seu pai, né? Que havia alertado pra ele não fazer isso, que ia derreter a cera e tal, que acabou caindo no mar e morreu. Em sua homenagem, a Ubisoft nos traz esse set do caramba pelo precinho... Nada, camarada, né, Yubi? De 1500 relics. Mas se bem que os sets mais legais estão vindo aí todos nessa base de preço, basta acessar a loja e após a compra, resgatar cada uma das peças na guia aquisições. Ao entrar no jogo, você verá as notificações do lado direito da tela, avisando que as peças já estão disponíveis pra uso. Bora vestir! Ah, moleque! Saca só essa armadura, galera! Saca só isso! Meu Deus! Uma das mais lindas que eu vi até agora. Na real, falem o que quiserem. Gritem aos montes que isso não tem nada a ver com a franquia, mas tem sim tudo a ver com Odyssey. E por isso eu me amarrei pra danar. Ela fica um espetáculo de dia, né? E uma delícia de olhar na noite, galera. Olha aí! Um detalhe bem legal são as partes queimadas pelo sol, segundo a história mitológica, né? Notem que conforme o personagem caminha, as brasas voam pra todo lado, meu! É muito legal! É um detalhe que dá um tchan a mais nas pés. Eu curti bastante esse lance que mostra a armadura ser feita toda à mão, né? Homenageando a história mitológica que Daedalus fez com seu filho Icarus. Começando aí pelo elmo, que tá do caramba, né? Tá bem legal, bem diferentão mesmo. A águia, pá, gostei! E vemos ali, já no elmo, né? As referências aí das penas que Icarus usou das aves que ele encontrou pra fazer a sua asa, né? Tá legal pra caramba! No braço, tá aí outro detalhe que eu achei bem interessante, galera. Essas peças de madeira, né? Simbolizando aí um exoesqueleto pro personagem. O que vocês acharam? Eu curti, meu! Curti sim! Muito bom! E as habilidades? Vamos dar uma olhada? Como falei pra vocês, ele é um set focado em caçador. E começando aqui pelas faixas de águia, né? Que são as partes do pé, né? Da perna e tal, canela. Ele tem 25% de dano de caçador, mais 20% de dano com disparo carregado de arco. E o perk especial do conjunto Icarus, galera, você utilizando todas as peças dele, né? Você tem aí mais 100% de dano quando estiver no ar. Então você, quando vai atacar algum forte e tal, você pular e atirar as flechas, as flechas que atingirem seus inimigos, você dará mais 100% de dano. Muito bacana! Nas partes do cinturão, temos o cinto da águia, mais 25% de dano de caçador, mais 50% de dano por disparo na cabeça. O torso lendário, arnês de águia, mais 25% de dano de caçador também, mais 50% de acúmulo elemental. As braçadeiras de águia nos dão mais 25% de dano de caçador, mais 50% de adrenalina em eliminação por disparo na cabeça. E por fim, nós temos aí o elmo, né? A máscara de águia. Que, mano, do caramba! Puta merda! Tá muito legal isso aqui! Mais 25% de dano de caçador, mais 50% de dano crítico. Show! Espetáculo! Como todo set, né, lendário, de pacote, vem com uma arma lendária, aqui também não é diferente. Dessa vez, nós temos um arco. O arco de nome Petomai. Esse arco, ele vai dar também 25% de dano de caçador, mais 10% de chance de crítico. Um perk especial de mais 25% de chance de crítico, com a habilidade chuva da destruição, e caso você não conheça, é essa habilidade aqui, pessoal. Saca só! Tá ligado? Quando o personagem mira no ar, primeiro você marca, né, o lugar onde você quer que as flechas caiam, ele atira e elas acertam os inimigos ali. Então, mais 25% de chance de crítico, quando você utilizar essa habilidade no personagem, desde que você esteja aí com o arco, né? Esse arco, galera, meu, esteticamente ele é muito legal, cara. Ele é muito bonito! Ele é diferente de qualquer outro, né, que nós já vimos aqui na franquia, óbvio! E ele lembra muito aí as peças que o Da Vinci fazia pro Ezio, lá em Assassin's Creed 2. Não parece com as asas que o Da Vinci fez? Lembra um pouquinho, né? Será que a inspiração veio daqui? Não sei, mas é bem legal e vale a pena você usar também. Galera, claro que em todo o pacote completo também temos aí uma skin lendária pro nosso Pocotó, né? E nessa vez nós temos aí uma skin de nome Dédalo, homenagem ao pai do Ícaros, galera. Saca só o danado! Bacana, né? Bem bacana, bem bacana mesmo. E conforme você vai andando a cavalo, né, vocês podem ver que ele também possui asas queimadas que também soltam faísca pra todo lado. Embora, galera, ele tenha essas asas aí, não se enganem, elas estão queimadas pelo sol, lembra? Então não adianta pular de penhasco que essa skin, ela não tem o mesmo efeito que a skin Pegasus, ou seja, pulou de penhasco alto, morte ao cavalo. Não tem o que fazer. Este é o sete Ícaros, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, mas é ótimo ouvir o vídeo, a minha opinião, né? Então comentem aqui, falem pra mim se vale a pena pegar ou não, se vocês querem, se vocês não querem, se estão interessados, se acharam bonito ou acharam ridículo, enfim, eu quero saber de vocês, tá? Eu quero saber a opinião de cada um. Não se esqueça de deixar o like aqui, compartilhem com seus amigos também. Como eu tô colocando esse vídeo agora, galera, eu acho que ninguém colocou na web ainda, então ajuda o Leo a compartilhar, traz mais maninhos e maninhas pra conhecer o nosso trabalho aqui e conhecer, claro, vocês que fazem parte de tudo isso. Sigam o Leo nas redes sociais, principalmente no Tui... 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 Caramba! Principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tui... 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 Tui...